Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Diga Joy! Hoje eu vou fazer aqui pra vocês, contar um pouquinho, fazer a resenha dos produtos da Fale Beauty Acho que é assim que fala mesmo, Fale Beauty ou Fale Beauty? Da Shopee, todo mundo conhece, né? O kitzinho baratinho, são sete itens, assim, não tô fazendo propaganda, tá gente? É só realmente um produto achado, um baratinho, que não prometeu nada, mas entregou tudo Eu vou contar aqui pra vocês É ali um kit de skincare, gente, sete produtos ali, eu comprei por 50 reais Então assim, é muito barato e eu vou contar tudo aqui pra vocês, vou mostrar e contar Mas antes, eu vou interromper o vídeo rapidinho, só pra você não esquecer, minha amiga Porque senão você acaba fechando o vídeo e esquecendo, já aproveita e já se inscreve Já inscreve nesse canal, já dá o seu like Eu sempre vou trazer conteúdos bacanas, dicas bacanas pra vocês Você me ajuda se inscrevendo, é de graça e você ajuda muito, tá? E dando like, você me ajuda se inscrevendo E a gente me ajuda com dicas bacanas, trazendo aqui pra vocês Rezende, produto bom e barato Ah, e outra coisa também, antes de começar o vídeo Sempre tem pessoas que perguntam o batom que estou usando hoje Porque eu amo o batom e tem gente que pergunta nos vídeos É o da MAC, tá? O Velvet Teddy Adoro esse batonzinho, gente O nudezinho, ó Bonitinho este Guardando E bora pro vídeo então Gente, já tô aqui com o kit Esse aqui que eu comprei Vou ser bem sincera pra vocês Eu comprei pra minha filha, tá? Vou pegar um pouco aqui Esse aqui que eu comprei pra Yasmin, gente É o verdinho que é pra pele oleosa e acneica, tá? Ó, anti-oleosidade Ele controla Controle de cravos e acne E lá Dessa marca aqui Ele tem vários, tá? Ele tem esse verdinho Que é pra quem tem pele oleosa Pele com acne Cravos Tem também Vitamina C Tem óleo de rosa mosqueta Pra quem tem mancha E, gente Vou ser bem sincera Minha filha tinha pedido isso pra mim De Natal Falei assim Mãe, eu quero kit de skincare Ai Por que será, né? Nem sei quem foi a inspiração dela Nem imagina Você imagina quem pode ter sido? Ela pediu Falei Mãe, eu quero skincare Eu quero um jogo de skincare de Natal E eu, a procurando Primeiro ela queria da marca Melu Da Ruby Rose, né? Porque coloridinho, né? Então Ela foi nessa linha aí Nessa vibezinha De Ah, eu quero da Melu, né? Da Ruby Rose Aí eu falei assim Tá Só que tá muito difícil de encontrar um kit e tal Quando eu vejo lá, né? Sempre ali na Shopee Tá naquelas promoções Poxa, tá aqui Ó, que legal esse produto aqui São sete produtos Um jogo inteirinho de skincare por 50 reais E olha que eu fiz um vídeo aqui Montando uma skincare por 50 reais Eu custei a montar um negócio Falei Meu Deus O trem já tá pronto Tem um monte de item Por 50 reais São sete produtos Então eu falei É esse mesmo que eu vou dar pra ela Porque ela é Porque Mocinha ainda Né? Minha filha tem 13 anos Ela tem 13 anos, né? Parece um cravinho ou outro Uma espinha ou outra Ela não precisa de muita coisa, né? Então eu vou comprar esse kit pra ela Minha amiga A minha filha Ela tem cravos Principalmente no nariz Muitos cravos Já ensinei como tirar cravo Mas a bonita não faz, tá? Ela queria Era produto pronto De skincare Enfim Comprei esse jogo de skincare E ela mesma Eu vi Na pelezinha dela Os cravos Simplesmente Sumiram E as acnes Que ela tirou Diminuíram Muito Ela sempre aparecia Acnes, né? No rostinho dela Assim Diminuíram Mas drasticamente Quando ela faz Skincare Diariamente Direitinho Com esses produtos Não dá acne nela Não dá E cravos também Não aparecem mais No nariz dela Até esses dias Até esses dias mesmo Eu olhei o nariz dela Eu falei Filha, você tá lotada de cravo Ela Mãe Eu parei com o skincare Eu esqueci de fazer Eu falei Tá vendo? Aí ela me falou Quando eu faço direitinho Com os produtos Que você me deu Não aparece Não aparece em nenhum cravo Mas é só eu parar De fazer Eu fico ali Alguns dias sem fazer Já volta Os cravinhos Tudo Então, gente Foram Incríveis Não dava nada Pra esse produto Tá? Vou ser bem sincera Filha, se você estiver Me insistindo Desculpa Mas eu não dava nada Gente Sério mesmo Não dava nada Pra esses produtos Eu achava assim Ah, é baratinho Poxa, é muito produto Baratinho E a Yasmin não precisa Só tem 13 anos Ela não precisa de muita skincare Ela não precisa de muita coisa Então, assim Eu não dava nada Pra esses produtos E eu me enganei Viu, gente Porque é muito bom Até eu utilizei na minha pele E eu adorei Tá? Ela realmente tira a oleosidade Ela realmente limpa os cravos Então, pra você Que tem tendência a acne E cravos Minha filha pode usar Eu tô parecendo Virgínia Fonseca Que não é vendendo produto Mas eu não tô ganhando Nada com isso não, viu? É porque realmente É um produto bom e barato Às vezes você olha lá No shopping e fala Poxa 50 reais Não, nem um sabonete aí De boa qualidade Vou pagar 50 reais Num kit inteiro Deve ser horrível Porcaria Por isso que eu tô aqui Falar pra você Que não é Pode investir Sem medo de ser feliz Viu, gente? Porque faz muita diferença Eu mesma já testei na minha pele E eu gostei O que eu mais testei Porque eu não tenho tendência A acne nem cravos, tá? Já passei dessa fase Depois que eu fiz o uso Do Rocutan A minha pele Ela já não Ficou mais oleosa Eu tinha pele oleosa Aí eu usei Rocutan, né? Porque eu fui numa dermatologista Ela me receitou isso Porque eu tinha Poro dilatado Alguns problemas Em vez de tentar tratar Já me socou logo no Rocutan Ótimo dermatologista Sabe? Enfim Tô sendo irônica Contei ironia Então ela já me socou no Rocutan Sendo que é um dos produtos Mais perigosos De a gente ingerir E... Enfim Aí minha pele ficou ressecada Assim, sabe? Hoje minha pele é normal A seca no inverno E normal A mista no verão Sabe? No verão, assim Alto verão Minha pele fica um pouquinho Oleosa aqui, assim No queixo, sabe? Então hoje Não tenho mais esse problema Mas Gente Já se inscreve no canal Porque eu vou fazer Outro vídeo Mostrando Passo a passo Dos produtos que tem E como você pode Utilizar esses produtos E o quanto é bom E a diferença que dá Então eu já vou mostrar Pra vocês, tá? No próximo vídeo Então, assim Mas eu vou contar Tudo aqui que tem Eu quero comprar Esse kit agora Eu quero comprar Tô em dúvida Entre o Vitamina C Só que eu acho Que o Vitamina C Me deu reação Eu tô em dúvida Entre o Vitamina C E o de Rosa Mosqueta, tá? Que é pra clareamento Mas eu vou comprar Um kit desse inteiro Pra mim também Porque é bom e barato Então, minha amiga Às vezes você passa Ali na chope E fala Que? Dô nada por isso aqui Não pode comprar Sem medo de ser feliz, viu? Porque é muito bom Vale muito a pena, tá? Eu também achava que não E é um bom e barato, viu? Olha o que ele vem Ele vem um demaquilante Aí eu já falo pra vocês O demaquilante não é tão bom Lembrando que ele vem Com ácido salicílico, tá? Que é pra isso mesmo Pra cravo, acre Vem água termal Água termal, gente É maravilhoso, né? Você pode espirrar o tempo todo Você pode espirrar em cima de maquiagem Água termal Você pode espirrar em cima de maquiagem Fora Na pele o tempo todo Água termal Nada mais é do que trazer de volta O viso A hidratação pra pele Mesmo com acne Tem que hidratar sua pele Ele tem isso aqui, ó Que é uma espuma de limpeza facial Que ele vem com esse Negocinho aqui Uma escovinha Acho que dá pra ver Não dá? Aquelas Blogueirinhas Acho que dá pra ver Então, aí você Aperta aqui Aí ele sai já Espuminha E você fica ali esfregando É como uma esfoliaçãozinha Né? É interessante você passar Só de vez em quando Mais interessante Você pôr a espuminha na mão E passar no seu rosto Mas também você tem a opção De passar na escovinha Tá? A escovinha Ela é mais profunda Só que dependendo Ela pode acabar Agredindo sua pele Repuxando Se tiver repuxando É porque limpou demais Então dá uma reduzida, tá? Ele também vem O sabonetinho Tá até acabando Vocês estão vendo aqui, ó E as minhas Usa mesmo, tá? Eu uso pouco Porque eu já tenho Os meus produtos ali Mas de vez em quando Eu pego dela Pra utilizar Igual a espuminha Água thermal Demaquilante dela Mas enfim Aí tem o sabonete mesmo Facial Por isso que eu falo pra vocês Usa mais o sabonete diariamente E ali a cada Dois dias Três dias Você pode utilizar esse A espuminha mesmo E passando Massageando Pra limpar mais Enfim Vem o hidratante facial E é muito bom Esse hidratante facial A Yasmin já testou Os meus da Nivea Ela já testou Outros meus Porque ela acabou Com os meus cremes Mas Esse aqui é o melhor Porque ele dá Uma hidratação Só que ele não pesa Sua pele A Yasmin mesmo Ela fala Mãe Eu passo Você nem parece que passou Sabe? O rosto puxa É leve Não fica nada pesado E ele é com chá verde E pepino Então É um hidratante Muito leve Muito bom mesmo Eu mesmo utilizei E ele fica muito leve Ele desaparece da pele Assim Não sei explicar pra vocês É um hidratante muito leve É muito leve Não pesa a pele Porque quem tem pele oleosa Com tendência A acne E cravos Não pode pesar a pele Porque se você Passar um hidratante Que pesa demais Acaba que entope os poros E ele não Ele é super leve Ele hidrata Fica uma sensação gostosa Fresquinha Mas ele não entope os poros Sabe? Não pesa E o serum Que é o que a Yasmin mais utiliza Gente Tanto que acabou Tadinha Ela falou pra mim Quero comprar mais Vou comprar mais agora pra ela E vou comprar pra mim também Que eu vou comprar o de rosa mosqueta Ele é um serum Facial Anti oleosidade Que ela ama Que ela mais usa Esse aqui Inclusive O que a Yasmin mais usa aqui Falei pra vocês Que acabou com os cravinhos dela Ela passa o sabonete A espuma Ela ainda passa Diariamente Ela passa a noite Pra ela não repuxou Mas se tiver repuxando Pra você diminuir Ela passa esse de dia Com o serum E passa essa espuminha a noite Passa o serum E ainda passa o hidratante E realmente ele Simplesmente elimina cravos Você não A Yasmin não aparece mais cravos Não aparece espinha Quando ela tá usando Então é surreal E ele também vem O hidratantezinho labial Que o hidratantezinho labial E a Yasmin comeu com angu É isso, gente Eu quis trazer aqui pra vocês Um produto bom e barato Que tem na Shopee Um kit inteiro desse Assim por R$50 É surreal Eu sei que Às vezes você pensa Eu mesma fui a que pensei Falei Ah, será que vai ser bom? Falei assim Ah, Yasmin Não tem muito, né? Eu vou comprar pra ela Ela queria até da Melu Da Ruby Rose Tanto que ela larga O da Ruby Rose E usa esses E esses da Efeito, tá? Então fica a dica Por mais que você Olha o da Melu aí Ruby Rose Você pensa assim Poxa, é mais bonitinho Fazer mais efeito Mas ela gostou mais desse Então é isso, gente Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esquece de se inscrever no canal Dá o seu like também Porque assim você me ajuda muito Eu te ajudo, você me ajuda E já escreve Porque eu vou trazer o próximo vídeo agora Aplicando esses produtos Mostrando assim pra vocês na prática Meu Instagram também tá aparecendo aqui Se você quiser pode me seguir lá também Você vai ser muito bem-vindo Muito bem-vindo lá também Então é isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau